Os Cães e o Rio, Fábula de Esopo, na versão de Jesucrionkoski. Certa vez, um grupo de cães famintos percorreram o campo, procurando qualquer coisa que pudessem comer, em todos os lugares que viam pela frente. Até que um deles parejou um couro de animal morto flutuando em um rio. Então o cão latiu, convocando seus amigos para ajudar. Quando os outros cães se aproximaram, ele perguntou, como faremos para pegar aquela carcaça? Iremos beber, respondeu um dos cães. Beber o quê? A água do rio inteirinha. Se secarmos o rio, pegamos o couro. E lá foram os cães. Eles começaram a beber o rio, lambendo a água, engolindo e engolindo cada golinho que conseguiam. Eles estavam cheios de esperança. Beberam, 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 mas o rio nunca secava e a esperança ia diminuindo e a barriga deles ia enchendo de água. Até que lá pelas tantas, cabum! Os cachorros beberam tanto que explodiram, como balões de água estourando. Moral da história, nem toda ideia funciona na prática. E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir e seguir este podcast no seu player favorito. Beijos e até a próxima história! Beijos e até a próxima história! Eu queriaijd-se! Be 맞아! ¡´ag! Beijo! Beijo! Obrigado.